Às 12 horas do primeiro dia de outubro de 1989, 43 mulheres de diferentes lugares do mundo deram à luz. Um acontecimento em comum apenas pelo fato de que nenhuma dessas mulheres estava grávida quando o dia começou. Às 12 horas do primeiro dia de outubro de 1989, 43 mulheres de diferentes lugares deram à luz. Algo em comum pelo fato de que nenhuma dessas mulheres estava grávida quando o dia começou. Temos entre nós seres dotados de habilidades sobre-humanas. Eu adotei seis dessas crianças. Eu lhes apresento a classe inaugural da Umbrella Academy. Senhor Harry! Temos entre nós seres dotados de habilidades que excedem a capacidade humana. Eu adotei seis dessas crianças. Eu apresento a todos vocês a Umbrella Academy. Senhor Harry! O senhor Reginald Hargreaves, excêntrico, bilionário e aventureiro, decidiu localizar e adotar a maior parte possível dessas crianças. Extraordinário! O senhor Reginald Hargreaves, excêntrico, bilionário e aventureiro, decidiu localizar e adotar a maior parte possível dessas crianças. Extraordinário! Quanto quer pela criança? Lembra de ter visto nosso pai alguma vez sem aquele monóculo? Não. Alguém o pegou. Ou seja, talvez ele não estivesse sozinho na hora em que morreu. Não tem nenhum mistério aqui. Nada pra se vingar, nada pra resolver. Nada disso. Você lembra de ter visto nosso pai alguma vez sem aquele monóculo? Não. Ou seja, alguém o pegou. Sendo assim, talvez ele não estivesse sozinho na hora em que morreu. Não tem nenhum mistério aqui. Nada pra se vingar, nada pra resolver. Não tem nada disso. Eu sempre deixava a luz acesa por causa dele. Aí, toda noite, eu fazia um lanche pra ele e deixava as luzes acesas. Ah, eu me lembro dos seus lanches. Eu tenho certeza que eu pisei na metade daqueles sanduíches de pasta de amendoim com marshmallow. Eu deixava a luz acesa por causa dele. Aí, toda noite, eu fazia um lanche pra ele e deixava as luzes acesas. Eu me lembro dos seus lanches. Eu tenho certeza de que pisei na metade daqueles sanduíches de pasta de amendoim com marshmallow. Olha, eu sei que você não gosta de fazer isso, mas eu preciso que você fale com o nosso pai. Não tem como chamar ele no outro plano e falar, pai, dá pra você parar de jogar tênis com o Hitler pra eu falar com você rapidinho? Desde quando? É sua especialidade. Eu não tô pronto. Olha, eu sei que não gosta de fazer isso, mas tem que falar com o nosso pai. Gente, olha só, não dá pra chamar ele no outro plano e falar assim, Pai, você pode parar de jogar tênis com o Hitler que eu tenho que falar com você? Desde quando? É sua especialidade. Eu não tô pronto. Aconteceu alguma coisa? O papai morreu. Lembra? Ah, assim lembro. Mamãe, está bem? Sim, tá tudo bem. Ela só tem que descansar. Aconteceu alguma coisa? O papai morreu. Não se lembra? Ah, lembro, claro. Está tudo bem com a mamãe? Tá, está tudo bem. Só precisa descansar. Ele deixa para trás um legado complexo. E ele era um monstro. Ele era uma péssima pessoa e um péssimo pai. E o mundo fica melhor sem ele. Diego. Meu nome é número dois. Ele deixa para trás um legado complexo. Ele era um monstro. Era uma pessoa ruim e um péssimo pai. E o mundo está melhor sem ele. Diego. Meu nome é número dois. Por que você está aqui? Eu decidi que eu só posso confiar em você. Por que eu? Porque você é comum. Porque vai me escutar. Por que está aqui? Decidi que eu só posso confiar em você. Por que eu? Porque você é comum. Por que vai me escutar. Eu vou levar em você. Eu vou levar em você. Eu vou levar em você. Legenda Adriana Zanotto